Música Galera, eu sou o Zaquinha e vou levar a Fabiana pra se jogar 200km por hora O que você acha? Você tá pronta aqui em Boituba? Você, me pegar um negócio no carro? O que você quer pegar lá no carro? Conta pra mim A casa veio embora Ô louco, meu Que bom, que bom? Que bom É nóis Quem que é esse aqui? Quem é você? Oi, amor Tá com a mamãe? Maravilha Aí, namorazinha aqui, ó Amoreta É tálho Mano Eu sou uma pessoa, só é uma pessoa, só é Mano Que bom Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.